Olá, eu sou a Leidiana, técnica em enfermagem do trabalho da unidade Buena. O tema do DSS da semana será sinais e sintomas do Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a infecção pelo SARS-CoV-2 pode variar de casos assintomáticos e manifestações clínicas leves até quadros moderados, graves e críticos. Sendo necessária atenção especial aos sinais e sintomas que indicam piora do quadro clínico que exigem a hospitalização do paciente. De uma forma geral, os casos podem ser classificados em caso assintomático que ele é caracterizado por um teste laboratorial positivo para Covid-19, porém há uma ausência de sintomas. No caso leve, ele é caracterizado a partir da presença de sintomas não específicos, como a tosse, dor de garganta ou coriza, seguido ou não de uma diarreia, dor abdominal, uma febre, calafrios, a bialgia, fadiga e uma cefaleia, que é uma dor de cabeça. No caso moderado, os sintomas são mais frequentes. Ele pode incluir desde sinais leves da doença, como tosse persistente, febre persistente diária, até sinais de piora progressiva de outro sintoma relacionado à Covid, como uma prostatação, uma hiporexia, que é a diminuição do apetite, a diarreia, além da presença de uma pneumonia sem sinais ou sintomas da gravidade. O caso grave, ele considera-se a síndrome respiratória aguda grave, o desconforto respiratório ou a pressão persistente no tórax, uma saturação menor que 95 em área ambiente, uma coloração azulada dos lábios e do rosto. Para as crianças, os principais sintomas incluem uma hipoxemia, que é a diminuição do oxigênio, o desconforto respiratório, a alteração da consciência, a desidratação, a dificuldade para se alimentar, a lesão do miocárdio, elevação das enzimas hepáticas, a disfunção da coagulação, a letargia, conmoções, dificuldade na alimentação, recusa ao se alimentar. Esses são alguns sintomas apresentados por crianças. No caso crítico, os principais sintomas são a sepse, que é uma infecção generalizada, a síndrome do desconforto respiratório agudo, a insuficiência respiratória grave, a disfunção de múltiplos órgãos, a pneumonia grave. Nesses casos, há necessidade de um suporte respiratório e uma internação em imunidade de terapia intensiva, conhecida como uma UTI e CPI, popularmente falando. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, apresentando alguns sintomas de gripe, procuram o ambulatório da unidade de vocês. Fiquem com Deus, boa semana e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri